E aí? É aí, uma vez de cada, Caio. Ele tá lendo agora, depois é a vez do Bento, do Caio. Lê aí pra gente, Bento, o que você tá lendo aí? Uma chuva. Um monte de chuva. Muita chuva. Um monte de chuva mais. Mas você viu que ela tá de capa de chuva? Ela tá de capa de chuva, ó. E essa não tá. É minha vez. Mas por que que tem que usar a capa de chuva na chuva? Porque não vai. Agora é a vez do Caio. Vai, Caio, lê a história pra gente. Mamãe. Tá, Bento, Caio, vai ler? A gente tem que prestar atenção. Mamãe, eu vou sentar aqui. Você vai ficar aqui comigo? Tá. Vai, Caio, lê a história aí. E depois é a minha vez, tá? Depois é a sua vez? Tá. Tá lendo aí, Caio? Hum. Se eu disser pra vocês que essas férias estão sendo fáceis, eu estaria mentira. Você quer que eu leia essa história de Volta para o Futuro? Hoje é sexta-feira, 13. E eu tô com uma casa toda pra ajeitar, roupa pra lavar, mas eu decidi tirar um tempo pra ficar aqui com eles e ler a história. Mamãe. Eu vou ver se eu levo eles pra nadar também à tarde, pra eles te estranhar. Mamãe. O que é que você quer? Oi, gente. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Oi, gente. É sério. São tantos dias de férias que eu meio que já cansei disso aqui, sabe? Tipo, as crianças estão entediadas e aí não dá pra descer porque tá meio que chovendo. Aí eu tenho que limpar a casa, eu tenho que resolver tudo, mas com eles é impossível. Cadê o Caio? Aqui, ó. Caio, o que você tá fazendo aí? Eu vou lá. Daqui, Caio. Toda vez ele faz isso. Pega escondido. Sai daí, vai. Mamãe, vou pegar o meu... Não, aí tá cheio de pó, Bente. Sai daí que eu vou arrastar. Mamãe, cheio de brinquedo do meu... Ai, ai, ai. Tá dormindo agora. Ele falou que não queria dormir. Acabou pegando o chino, pegando o chinelo. O dia tá super bonito hoje. Tá quentinho, sabe? Tá calor. Eu acho que eu vou levar os pequenos lá na piscina. Tô querendo levar eles lá embaixo, mas... Vou esperar eles acordarem. Enquanto isso, eu já limpei todos os quartos e tal. Eu vou precisar colocar roupa pra lavar, mas o Caio tá dormindo lá, né? Então, eu vou aproveitar pra lavar a louça enquanto eles dormem. E eu já tirei pó aqui da sala, precisava passar o aspirador e o pano. Só que eu tô com medo de acordar eles, então eu não vou. Então, o que que eu vou fazer? Vou lavar a louça, deixar a louça toda limpa, deixar essa cozinha organizada. Vou passar um pano aqui no chão da cozinha sem precisar usar o aspirador. Quando eles acordarem, só falta a sala. Aí eu arrumo a sala e desco eles pra piscina, pra eles poderem brincar. Mas eles têm que tirar a soneca, porque eles ficam muito chatos. Aí, na casa de vocês, os bebês também dormem? As crianças dormem? Porque se eles não dormem à tarde, eles ficam insuportáveis. Insuportáveis. E não dormem bem à noite também. Então, já botei isso pra dormir. Vou aproveitar pra lavar a louça, deixar tudo organizado. Vocês não vão acreditar nisso aqui. O Caio acordou, aí eu vim pegar ele, aí eu escutei um barulho, eu falei, uai, que barulho é esse? Gente, simplesmente, tá caindo o mundo. De chuva. Que loucura. Nossa, eu vou ter que encostar o vidro aqui. Peraí. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Vamos. O Bento ainda dorme. Se tem um tipo de comida que o Caíto ama, essa comida é arroz, feijão e ovo frito. Ovo mexido. Ele ama, né, Caíto? Caíto. Já consegui varrer a sala. Aí, agora eu vou passar um pano, já tirei pó dos móveis. Água. E já lavei a louça. Cadê sua água que você tava na mão? Cadê? Perdeu. Perdeu? Não perdeu, não, Caíto. Vai pegar sua água. Cadê? Batman. Você tá assistindo Batman? Cadê sua água? Vai pegar. Você não lembra onde você colocou? Batman. Batman. Vai pegar sua água? Não sei não. Hã? Não sei não. Não sei não. Gente, essa criança nasceu outra. e agora ele fala, sei não. Cadê sua água? O que a gente tá assistindo no Netflix? O Hulk. O Hulk, né? O que eles tão fazendo? Tá fazendo uma água de... Do Hulk. Uma água verde do Hulk? Uhum. Vocês viram, pessoal? Agora são cinco e pouco, eu tô esperando o Rafael chegar. E a gente tá aqui vendo o... O Hulk. Vamos assistir, então. Vamos comprar, fala. Vamos comprar. Mãe, é meu. Só um saco, só. Só um saco. Que saco? Saco de lixo? Que tá precisando mesmo. Não. É... É pra... É pra... E aonde a gente vai guardar os pirulitos? Hum... Lá da cama do papai, né? Não. Aonde vai guardar? Depois que eu comer... E acabar com... Não, mas o papai vai comprar um saco. Vai vir cinquenta. Não vai. Ah, sim, sim, sim. Recuperando o tempo perdido. Papai. Hum? Depois que você comprar uma bala lá, 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 calma, que você... Que tem aí, lá, 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 tem mais. Vem, pai. Vem, pai. Pegar a bala? Pegar a bala? Não. Vamos ao mercado. Quer ir ao mercado? Não. Amor, a hora que você chegou, eu falei pra você que eu queria ir ao mercado. Eu não falei pra você que eu queria levar eles. Eu não falei pra você que eu queria levar eles. Vão ao mercado? Vão ao mercado? Tá quando você tem uma ideia que você sabe que tá cheirando mal e que vai dar errado? Eu sempre sei. Vamos lá. Pai, você quer ir aonde? Bala. Bala? Que bala, o quê? Que bala. Você quer o quê? Bala. Bala. Olha lá, você ia pegar o chinelo, né? Não. Ai! Viemos para o mercado, Rafael. Só ele gosta de suco de soja. Ele e o dono da desse. Ninguém mais na terra. A gente vai assim. Eu vou com o carrinho aqui e ele vai com as crianças ali. Porque, né? Não é bom. Esse? Que sujeitante? Esse? Dá o de banana igual pra não dar briga? Esse. O que é isso aí, Bento? É banana de comer de doce. O que a gente deu? Papai. O que é isso, Caio? Esse bala. Esse bala. A gente pegou tudo, mais ou menos, né? Porque ainda tem coisa que a gente vai pegar em outro mercado que não tinha aqui. E até que eles se comportaram. Papai. Mamãe. Papai foi pegar maionese. Bento é super fã de maionese. O que foi? Papai. Não, não faz isso. Mamãe. Oi? Eu quero um brinquedo. Não. Não. Não quero. Vai ficar com esse daí que você já ganhou, tá bom? Não quero. Ele tá falando do Kinder Ovo. Mas não, não vai rolar, não. Não tô assim. Olha lá, o papai tá chegando, ó. Né, Caio? Caiu. O que é isso? Deixa eu ver. Eu quero um papai. Mamãe. Mamãe. Eu quero um brinquedo, só. Eu quero brincar. Eu quero brincar. Mas olha aí o que você tem na mão. O Caio falou o quê? A moça. A moça? A da música? A Marília Mendonça? Eles gostam de ouvir Marília. O Rafa foi ali no mercado, outro mercado, comprou algumas coisas. E o pão daqui é o melhor. Então eu tô com vontade de comer cachorro quente com esse pão. Então a gente foi comprar. Meio sem uso, mas as crianças estão assim... Surtando aqui dentro do carro, meu Deus. Eu não acostumei gravar pro celular ainda, eu fico olhando pra cá, mas é aqui, né? Então a gente vai comprar mais alguma coisa aqui. E vamos embora, porque... Espera ansiosamente amanhã pra minha mãe pegar ele e a gente descansar um pouco de grito. Agora é oficial. Não temos mais um berço nesse quarto. Né, Caio? Cadê o berço? Cadê a sua cama? Não tem mais. Você não dorme mais aqui, né? Não, você cresceu. Não temos mais. Não tem mais. Cadê o berço que tava aqui? Foi pra onde o berço que tava aqui? Cadê? Vendeu. Vendeu? Perdeu? Perdeu? Não perdeu. Papai guardou. É. Agora você já é um menino grande, né? A gente ficou durante anos com o berço lá da cama, agora não tem mais. Passou. Bom dia, gente, com a dola artística que habita em mim. Tô fazendo arte. Na verdade, eu uso esse papel aqui, ó. Esse canção aqui pra fazer print de placenta. Né? Só que eu gosto de fazer com a folha colorida, porque ele é assim, meio creme. Eu não sei se no vídeo tá dando pra ver. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô tingindo as folhas. Eu já fiz uma amarela e uma rosa. Tá secando lá. Eu mostro pra vocês. Pra eu poder fazer os prints em cima. Entendeu? Enfim. Quando tiver um print no outro vlog, eu mostro pra vocês. Pra quem não sabe do que eu tô falando. Se não dá um Google aí. Print de placenta, vocês vão ver do que eu tô falando. Mas eu vou tingir aqui a folha. E mostro pra vocês como ficou. Ai, no vídeo, não tá tão rosa quanto tá. Tô fazendo uma rosa agora. Tá bem mais rosa do que tá. Ai, eu queria que vocês estivessem vendo. Mas, enfim, tá bem rosinha. Eu vou passando a esponja assim, ó. Com bastante tinta e água. Tipo uma aquarela, sabe? Ó, deu certo. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, que foi um teste. Ele deu uma manchada. Mas os outros ficaram bons. Só que o rosa não tá tão rosa como eu gostaria que vocês estivessem. É tipo, ó, vou botar na parede branca. Ele é bem rosa, tá vendo? Um rosa. Esse aqui é verde, ó. Esse aqui ficou esverdeado. Esse no amarelo. E os outros são... Esse aqui mais verdinho. E esse rosa. Esse aqui era pra ter ficado azul. Ele ficou mais pro verde. Ó, amarelinha. Tá vendo? Dá certinho. Ai, que belezinha. O que que você tá querendo fazer? Dá um rosa. Ó, a gente catou tudo isso pra você querer espalhar? Caíto. Caíto! Caíto! Olha isso, moleque. Caio, olha aqui pra mamãe. Caio. Amor, tá me ignorando. Caio. Caíto, eu vou te pegar. Você tá querendo. Você quer dormir? Quer dormir e sorrir? Não. Você tá morrendo de sono, eu te conheço. Não. Não? Eu tô bem, irmão, o Caio. O Caio não quer. É o quê? O Caio não quer, tô bem. O Caio não quer o quê? Dormir. E você? Eu quero. Você quer dormir? Não. Vamos dormir? Não. Vamos dormir? Não. Ai, vamos dormir. Não. Não. Eu faço a menor ideia de que horas sejam agora. Eu só sei que minha mesa está essa bagunça. Eu preciso secar esse cabelo que eu acabei de lavar. Como ele fica super com frizz quando lava por causa do loiro, né? Depois que eu seco ele fica mais bonitinho. Eu vou secar meu cabelo, né, Bentinho? Eu não quero mais você. Você não me quer mais? Não. O sono já bateu por aqui. Eu vou encerrar o vlog porque ele já ficou enorme. Nada aconteceu de muito especial, mas como vocês pedem pra eu gravar, tá aí. E eu vou lançar já hoje porque é assim que tá funcionando agora no canal, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa retomada de vídeos. Essa semana a gente se vê, tá? Então se inscreve no canal, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo. E se inscreve aí pra gente chegar a 100 mil, quem sabe, até o ano que vem. E a gente se vê nessa semana, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.